Estamos aí, nos Jogos Abertos do Antigo Ouro. A cidade de 2004. 2004. Jogos Abertos do Interior, no ano de 2004, na cidade de Barretos. Estamos aí, numa luta de Raimundo Barbosa Bonfim, que está de camiseta azul, contra Flávio Leite, de camiseta vermelha. Tivemos só um round, mas para aguardar de lembrança. Os Jogos Primeiro Round teve problema. Está aí o Pitu, Flávio Leite representando São Caetano. E Raimundo Bonfim representando Santana de Panaíra. Uma pequena lembrança, que deu para aproveitar um round, está bom. Com placar de 95 a 82. Flávio Leite, Flávio Leite. Parabéns a Raimundo Bonfim, fizeram uma grande luta. Latinamente. Ação da Barretos. Que Another Game. Alpro 알. Peraíra. Obrigado.